Após dois anos de espera, o Festival de Cultura Japonesa voltou a ser realizado em Manaus. Os visitantes tiveram a oportunidade de vivenciar a cultura japonesa de perto, sem precisar viajar à terra do sol nascente. A importância são várias coisas. Uma, dizer que o Brasil é o país que tem a maior população japonesa fora do Japão. E a gente está celebrando essa festa que é o Django Matsuri, que já é uma das principais do Brasil. E é muito bacana chegar a Manaus e poder divulgar a nossa cultura japonesa, nossos shows, nossos talentos. O festival tem o objetivo de realizar performances, danças e tradições que acontecem durante todo o ano lá no Japão. Além de reunir toda a população que é apaixonada pela cultura japonesa. A arte também esteve presente nesta edição, com apresentações de grupos de Itaioco, sem contar com as apresentações no palco. Vés das exposições de bonsai, ikebana, workshops, pixel art, concurso Miss Niken Amazonas. E a gente tem aqui, nesta edição, a realidade virtual Sky Bridge Spirings, que é um projeto maravilhoso, premiado na Alemanha, na Inglaterra. São conteúdos que envolvem Brasil e Japão e está presente aqui no Django Matsuri. A Alessandra aproveitou o tempo livre para prestigiar o evento. Para ela, a experiência valeu a pena. A gente tem um pouquinho do espaço deles aqui em Manaus. Então a gente estava admirando aqui, é lindo essa obra deles. Também gostamos da apresentação dos tambores. Ficou bem bonito. Então a gente está muito agradecida a quem fez o evento e gostaríamos de ter mais coisas assim em Manaus. O evento foi gratuito e recebeu nos três dias centenas de pessoas. Música 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 E aí